Em que a liturgia pascal repercute em sua oitava, é tão linda a liturgia pascal, comovente, como que Jesus vence todo o mal, a própria morte e ressurge glorioso. Nesses oito dias nós estamos celebrando com a mesma intensidade que celebramos a ressurreição do Senhor no ponto mais alto da Semana Santa, vamos celebrando todos os dias, com a mesma intensidade a oitava, até o próximo domingo que será o Domingo da Divina Misericórdia. Este Evangelho hoje, ele deve calar-nos na alma, porque é feita uma pergunta a Maria Madalena. Primeiro pelos anjos, por que choras? E nós somos levados a perguntar como que nós reagimos diante desta atitude das pessoas em relação às nossas próprias lutas, lágrimas, sofrimentos. Quantas pessoas no dia a dia são verdadeiros anjos que Deus colocou na nossa convivência, que nos perguntam por que choras? Maria Madalena estava focada na pessoa de Jesus, a quem ela devotou todo amor e todo seguimento. Qualquer um de nós ficaria vislumbrados ao contemplar os anjos, dirigindo-se a nós uma pergunta como esta. Mas ela tinha algo a mais dentro de si, na sua fé. É claro que fez bem a ela, que os anjos lhe perguntassem por que choras? Mas ela tinha um passo maior para ser dado adiante, aquele a quem ela estava buscando. Ela sabia muito bem. Depois, o segundo momento, quando é repetida a pergunta, por que choras? E ela disse, tiraram o meu Senhor. Eu não sei onde o colocaram. A única razão para nós chorarmos de verdade e ficar com o nosso coração entristecido é diante do que nos tira o Senhor da nossa vida. Nosso pecado, nosso afastamento, nosso distanciamento do amor de Deus. Quando Jesus pronuncia o nome dela, Maria, ela o identifica. Rabi, mestre, não me segures. E a envia em missão para comunicar aos discípulos que ele havia ressuscitados. Vamos deixar essa pergunta ecoar na nossa oração. Pergunta que vem dos nossos irmãos e irmãs, quando querem nos apoiar e nos ajudar, para nós decifrarmos de modo mais sereno o que Deus está pedindo. Por que choras? E do próprio Cristo, que não nos abandonando, ele também nos pergunta, por que choras? Maria Madalena, o choro dela era por causa do Senhor que tinha sido retirado. O único choro que vale de verdade apenas chorar é se nós perdermos a Jesus. Os outros choros são todos superáveis, contornáveis, mas perder a Jesus não podemos. Por que choras? Pergunta o Senhor a cada um de nós.